E aí galera beleza é coisas caras de casa né vou ensinar que o método aqui para vocês de isso a pia tiver com esse tipo de entupimento aqui só você pegar um uma garrafinha dessa aqui ó com esse modelo aqui fazer isso ó fácil quando tiver entupido ó muito simples mas aqui assim que dá mesmo assim na boca da pia não é nunca não tá entendendo ó de novo liguei ó pronto coisa simples rápido pode ser até com a garrafa pet se você não tiver aquele desentupidor de pia né E aí rapaziada é mas para quem não tem muita condição de ficar comprando aí para casa né então você quer inventar um aí para fazer em casa mesmo eu fiz um aqui um bom ar ó é um bom ar eu saio borrifando aqui a casa toda você tem um bom água esse aqui igual meu você tem que comprar um lá se você tiver um spray um modelo direito né para borrifar assim no ar para ir primeiro nesse aqui tem que ter um amaciante qualquer massa qualquer modelo qualquer cheiro tem que ter um amaciante ou é agradável depois você vai pegar um copinho desse aqui ó ó de amaciante aqui na tampinha da garrafa que é a medida ideal para o bem e vai pegar e despejar aqui dentro da garrafa e pronto tá lá cheio né agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água e pronto enchi água te dei uma chacoalhada filhazinha e agora aí borrifando na casa é isso aí tá aqui feito aqui meu bom ar meu bom ar caseiro deixa a casa cheirosa e ansiante é isso aí se você gostou se inscreva no canal tipo sim e e dá um like aí para ajudar a fortalecer a crescer o canal beleza falou